Já fiz coisas erradas, já vim de drogas, já usei. Eu sempre procurei me aprofundar nessas coisas erradas, mas o que eu aprendi com meu pai e minha mãe não foi isso. Só que a minha cabeça é totalmente diferente. Salve, salve galera! Hoje é terça-feira, agora são 10h44. Eu tô indo ali na barbearia do Guel, lá na Vila Passos, aqui de Lorena mesmo, certo? E combinei com ele, vou lá dar um talentinho no cabelo. Na verdade eu vou passar a navalha, porque meu cabelo tá baixo agora e eu tô gostando de passar a navalha na cabeça. E aí enquanto ele faz esse navalhado, eu vou pedir pra ele contar um pouco a história dele, o que ele fazia antes e o que motivou ele a ser barbeiro. E essas histórias servem pra incentivar os jovens, muitos aí que querem ser barbeiro, beleza? Então acompanha comigo aí, fechou? Estou aqui no bairro da Cruz, já que eu chego lá. Bom, galera, eu cheguei aqui na barbearia do Guel, aqui na Vila Passos. Dá licença aí, meu brother! E aí, meu irmão! Como é que você tá, cara? Tá, rapaz. Faz tempo que a gente troca ideia. Verdade. Marcando de vir aqui. Hoje deu. Galera, eu tô aqui na barbearia do Guel, beleza? Aqui na Vila Passos. E hoje eu vim aqui dar um talentinho no cabelo, passar a navalha. E aí enquanto ele raspa o meu cabelo, trocar uma ideia com ele, pedir pra ele contar um pouco a história dele, né? O que ele fazia antes, por que ele virou barbeiro, como que foi o processo. Essas histórias aí servem pra poder incentivar a garotada aí que quer ser barbeiro. Pra eles verem que tudo tem um processo, que no começo não é fácil, mas que se persistir, depois a recompensa vem. Eu vou pedir pra você se apresentar, falar seu nome, idade. Luiz Miguel, na verdade, mais conhecido como Guel, que o pessoal me conhece sim, Guel do Forte, no Instagram, na rede social. Tem 25 anos e hoje tem 5 anos de barbeiro e eu vou contar um pouquinho da minha história pra vocês. Vamos lá então, posso só mostrar aqui um pouco a barbearia dele. Olha o tijolinho que da hora. É adesivo? Adesivo. Adesivo, que da hora. É iluminação top, tá da hora. Opa, meu irmão, uma satisfação. Estar aqui, cara, faz sempre que eu venço as publicações no Facebook, no Instagram. Falei, em qualquer hora eu vou lá trocar uma ideia com ele. Que eu falei, apesar da gente não se conhecer pessoalmente, né? Ah, pode ser, pode ser. Joga ele em cima aí. Raspar a careca. Estou se conhecendo agora, mas tu tem um propósito, né? Com certeza, que não existe nada por acaso, certo? Eu gostei da iniciativa, que na verdade o foco meu é tentar ajudar a galera aí, principalmente os jovens. E a gente sabe que a barbearia, cara, ela é uma oportunidade pra todos, né? Então não importa... Principalmente pra jovens. Principalmente pra jovens, cara. Porque tem muitos jovens aí que tá meio sem rumo, né, cara? E aí o cara pode encontrar uma oportunidade na barbearia. Então, tipo, você ouve as histórias aí dos barbeiros, né, cara? Como é que foi o processo? O que você fazia antes? E aí vai servir de incentivo, mano. Só na valha? Você pode passar na valha, por gentileza, tá, cara? Olimpídeo, né? É, inteiro. Quantos anos você tem de barbearia, meu irmão? Cinco anos de barbearia. Cinco anos? Cinco anos, graças a Deus. E como é que foi o seu processo lá no começo? O que você fazia antes? Eu vou ser bem sincero. Não terminei a escola. Eu só tive a iniciativa de virar barbeira depois de um grande processo que começou pela família, tá? E assim, já fiz coisas erradas, já vim de drogas, já usei, já fiz as coisas piores e eu sempre procurei me aprofundar nessas coisas erradas, mas o que eu aprendi com meu pai aqui na minha mãe nunca foi isso. Só que a minha cabeça é totalmente diferente. Sim. Então, quando você tocou na sua empresa, o Dádio Alves, hoje esse é o meu projeto, sabe, na barbearia também. Aí, quando eu comecei, foi bem difícil porque foi um processo, sim, que meu pai tinha mandado embora de cerveja e eu tive, a minha irmã faleceu com 26 anos. Caramba, cara, o que aconteceu? A minha irmã é mais velha. Então, esse processo que começou na minha vida foi bem difícil pra mim, pra mim conseguir ficar até hoje no barbearia. Porque eu sempre tive vantagem, porque eu sempre fui aquele crente, que sempre gostou de fazer um corte diferente no cabelo. Sei. Então, na época, eu pensei, poxa, o Bandearia pode ser uma boa pra mim. Eu, no início, nesse tempo, eu já tinha me encontrado com o Cristo, comecei a ficar até a igreja. Então, eu tava naquela esperança de mudar de vida. Sei. E a pessoa, infelizmente, sem estudo, é difícil eu conseguir um serviço, uma fábrica, uma empresa. É verdade. Então, eu fui atrás, falei, poxa, só que na época eu não tinha condição. A condição era zero. Meu pai poderia me dar uma máquina ou eu comprar uma máquina que não cunhou dinheiro. Então, eu falei, eu vou, eu acredito muito sim em Deus. Então, eu falei, poxa, eu vou orar a Deus, que Deus vai colocar a pessoa certa na hora certa, minha amiga. Foi na hora que eu conheci o jovem. Ah, o jovem. O famoso jovem. O famoso jovem. Então, também já sendo grato à vida do jovem, porque o jovem é uma benção. Aí, jovem, qualquer hora, contar um pouco aí da... O jovem é uma benção. A trajetória de muitos outros jovens também. Então, ele me coisa, começou com a iniciativa de me chamar para a barbearia dele para poder estar auxiliando a limpeza, varrer e tal. Até então, você não tinha... Não, não tinha informação de barbeiro, nada. Aham. Aí, foi na hora que surgiu no meu coração. Falei, poxa, eu vou conversar com o jovem. Porque ele me paga em dinheiro para eu poder estar auxiliando a ele, ajudando a barbearia. Vou pedir mais um prêmio, ensinar a prender a cabelo. Então, foi na hora que veio o processo. Começou, começou aí. Começou o processo. Aí, nesse meio do processo aí, foi na hora que eu acabei perdendo a minha irmã, sabe? Ela faleceu, 26 anos. E eu lembro que quando ela faleceu, antes dela faleceria para o hospital, ela acabou me falando uma mensagem que me incentivou muito. Olha que legal. Falou assim, olha, eu sei que eu posso ir para o hospital e me contar mais, mas porém, eu sei que as coisas vão mudar a sua vida agora daqui para frente. Eu falei para ela, eu acredito e depois disso, cara, começou a acontecer uma transformação na minha vida. Eu me apeguei mais a Cristo e meu pai, graças a Deus, conseguiu aposentar e ele me deu a oportunidade. Ele falou, olha, eu vou te dar o dinheiro, você vai comprar a sua primeira máquina. E depois disso aí, eu não vou te dar mais nada. Você vai se virar sozinho, sabe? Aí eu peguei e falei, poxa, vou. Se ele está dando essa oportunidade para mim é porque ele acredita em mim. Sim, é lógico. Aí eu peguei e falei assim, não, também vou, vou arriscar essa vida de barbeiro. E eu peguei isso, sabe? Uhum. Peguei e falei, vou me aprofundar. E comecei trabalhando jovem, trabalhei em algumas barbearias aqui de Lorena. De Lorena. Trabalhei com o Fernando, que é fornecedor. Olha o Fernando, você trabalhou com ele? Trabalhei com ele. O Fernando é gente boa também. Ele gosta de... E esse processo vem me transformando, cara. Sabe, tive outras barbearias. Na época de pandemia, tive que fechar uma barbearia em mim que eu tinha abrido aqui no 6 de setembro. E bom, tipo, a barbearia está me transformando em uma pessoa, assim, totalmente diferente. Hoje o foco, meu, é realmente conseguir ajudar outras pessoas. É por isso que é bom ouvir as histórias de cada um, porque cada um tem uma história diferente, né? E que um detalhezinho ajuda alguém que vai ouvir a história. Um detalhezinho, assim, vai ajudar ele. Então, esse é o processo meu da barbearia aí, sabe? Tive que enfrentar algumas dificuldades. Infelizmente, eu acredito que todo barbeiro no início tem isso. Enfrenta dificuldade. Hoje, graças a Deus, consegui ajudar alguns jovens que já viraram barbeiros. Ah, eu já vi, já deu e ainda dá alguns cursos aí. No momento eu estou até parado, mas eu, graças a Deus, já estou com projeito no coração de tentar ajudar mais jovens. E se Deus quiser, vai se concretizar. Amém. Precisa de um apoio meu aí, só te chamar. A mensagem que eu quero passar pros jovens é que tem esperança. Às vezes tem jovens aí na faixa etária. Eu tenho 25 anos agora. Mas jovens de 17, 18 anos que estão, às vezes, até desacreditados. Ah, eu não vou conseguir um serviço, eu não vou conseguir. E aí, com esse pensamento, às vezes, ele vê uma oportunidade se envolvendo com drogas, né? Quando ele não tem um pensamento assim, uma saída, né? Ele fala, ah, eu vou pelo caminho do crime mesmo. Isso. Mas não existe só esse caminho, né? Tem outros caminhos, inclusive a barbearia é esse caminho, né? Que pode... É, a barbearia é esse caminho. Abençoar muitas idas aí. Hoje eu posso falar assim, eu não sou rico de dinheiro, mas eu sou rico das bênçãos que Deus me dá, sabe? Graças a Deus tenho meu salão próprio, tenho meus crentes. Não sou famoso, muita gente brinca com o que é famoso. Famosinho? É, famosinho. Não sou famoso, acho. E por mim, cara, se eu pudesse, eu unir todos os barbeiros e a gente fazer um projeto junto em Loreno, poder resgatar a vida. Quem sabe daqui uns dias, né? A galera vai tomando conhecimento das nossas ideias e vai somando. Porque realmente, cara, do mesmo jeito que a gente, você tem um dom maravilhoso, Deus me deu um dom também. Eu acredito que tem muito jovem talento escondido também, que pode ser um barbeiro, ou em outra área de estética, assim, e que pode ter um futuro brilhante. Então, a mensagem para os jogos é isso, cara. São cinco anos de barbeiro. Graças a Deus estou aprendendo muita coisa, como se fosse uma criança nessa arena, porque eu tenho pouca experiência ainda. Sempre tem a aprender, né? A gente nunca sabe tudo. Se o cara falar que sabe tudo, é mentira. Mas se eu te perguntar, nesse tempo aí, de cinco anos, em algum momento você pensou em falar, desistir, falar, cara, não é pra mim não? Vou cair fora. Vou ser sincero. Você, todos os dias, a gente tem uma dificuldade de dar vontade de parar. Tem, né? Tem. Normal, né? Normal, né? Normalmente. Todo dia eu penso em parar, penso em desistir. Dá vontade de retroceder, dá vontade de ir embora. Mas se Deus colocou algo na nossa mão, é porque ele acredita que a gente vai conseguir, sabe? E eu acredito que não é só por nós, mas por outras pessoas que vão passar pela nossa barbearia e que vão precisar de uma palavra. Sim, com certeza. A partir do momento que eu também comecei a assistir os vídeos que você possa, você me incentivou bastante, sabe? Uhum. Porque hoje o que eu vejo aí, eu uso bastante Instagram, internet, sabe? Uhum. E eu vejo que, tipo, é muita coisa que é postada na vida. Verdade. Você tá trazendo a verdade, a realidade da barbearia, a simplicidade, a pessoa saber ser simples. O real. Saber reconhecer o valor de um barbeiro, porque, tipo, eu penso assim, tem muita gente que acha que, ah, o barbeiro é só vai pegar, cortar o cabelo ali, ganhar o dinheirinho dele, entendeu? Acho que é apenas um, só um serviço que merece ser desvalorizado. Mas, através de nós, é tá alcançando nossas vidas. E, às vezes, tem pessoas que nem é só pelo corte de cabelo, mas é pela palavra que o barbeiro tem pra entregar pra elas, né? Com certeza, cara. É importante que todo profissional que tá vendo esse vídeo aí, ó, fica sabendo, né, que a gente tem um papel fundamental na vida de uma pessoa, de um cliente que vem cortar o cabelo. Então, sempre que sentar alguém na sua cadeira aí, ó, é, sempre palavras positivas, palavras de incentivo, pra poder, às vezes, a pessoa tá precisando, né? E você pode mudar o dia dela pra melhor. Eu já cheguei a atender clientes, assim, que tava, tava pensando em desistir, clientes que tava quase entrando em depressão. Então, eu ouço bastante histórias aqui na Brabiaria. Muitas, né? E meu público é jovem, então a gente sabe como é lidar com jovem. Sim, cara. Que a oportunidade, pra mim, pro crime é fácil. Pra mim, mudar de vida são poucos que oferecem uma oportunidade, mas pra mim, ir pra uma skin e fazer alguma coisa errada é coisa fácil. É estalar de dedos. Pra mim, poder tá parado na minha skin e fazer alguma coisa é, é, ser rápido. Eu chegar ali, eu já tô disponível pra poder tá fazendo isso. Então, é bom a gente, sabe, ter aquela palavra mesmo de sentir pro cliente. Porque a partir do momento que ele entra pela porta, eu acredito, sim, que é um momento que é dele e do barbeiro. Então, toda palavra positiva no momento do atendimento é bem-vinda. Palavra de esperança, de confiança, porque pra apontar o erro, pra desanimar, tem muitos por aí, né? E a gente tem que fazer a diferença aí na vida, principalmente dos jovens, né, cara? Que nem você que atende mais jovens. Cara, isso aí você não imagina realmente o quão você é importante, né, pra essa galera. Pra essa galera. Assim, hoje eu posso falar que a barbearia tá mudando minha vida pra melhor. Uma pergunta, assim, que às vezes tem gente que quer começar na área da barbearia, né? Realmente dá pra viver de barbearia? Eu posso. Dá pra sustentar a família? Dá. Pagar as contas? Eu acredito que dá, porque eu vivo isso hoje, cara. Você vive. Eu também vivo, né? Então, é bom sempre ouvir de mais uma pessoa, né? A galera ter certeza. Eu posso afirmar com todas as minhas palavras que tudo que eu não vivi nesse tempo que eu fiz coisas erradas, de vender drogas, hoje a barbearia me proporciona o dobro que eu posso, é, eu quero fazer uma viagem, eu consigo fazer uma viagem, eu consigo hoje, graças a Deus, levar meus pais pra poder passear, com o meu próprio dinheiro, eu consigo dar um sustento, hoje graças a Deus eu moro sozinho aqui dentro, tenho a minha barbearia aqui dentro de casa mesmo, então hoje eu consigo fazer a minha compra, entendeu? Tenho minhas necessidades, atender minhas necessidades, então dá pra viver de barbearia sim. E no futuro, você se imagina fazendo outras coisas ou realmente é barbearia? Qual é o seu pensamento hoje em relação ao futuro? O meu pensamento hoje em dia pro meu futuro é continuar como barbeiro, até porque os planos de Deus não são meus planos, mas eu acredito que, pro resto da minha vida, meu futuro sim, é continuar na barbearia e poder incentivar outras pessoas e, como eu tenho irmão mais novo, eu consegui se equilibrar aí pra seguir os meus caminhos. Legal. Barbearia, pra mim hoje em dia não é nem tanto mais pelo dinheiro, mas depois que você começa a fazer o que você gosta, já não vira mais um serviço, já vira um hobby. Todo dia você atende um cliente diferente, você faz uma conversa diferente, uma brincadeira diferente, então acaba virando algo, assim, prazeroso de fazer, né? Qual que é o quarto que você mais faz aqui? Cara, degradê. Degradê é o que domina? Isso. Tem hora que eu der brinco com os clientes aqui, tem hora que eu falo, nossa, podia começar a mudar um pouco o foco aqui. Navalhado sai bastante? Todo dia. Também? Todo dia. Eu posso falar pra vocês assim, que se eu atendo 20 clientes, os 20 é degradê, porque é um pouco jovem, sabe? Aham. Então, geralmente, agora é aquela modinha de, vamos falar a verdade, que virou uma moda agora, é febre, esse corte low fade. Low fade. Que ele é degradê mais baixo, então, hoje, os jovens e hoje em dia 15, 14, 16 anos aí, a onda é essa. A onda é essa. E tipo, você faz pigmentação também, né? Faz uns trabalhos diferenciados. Isso, faço. Pô, galera, eu vou deixar o Instagram dele aqui na descrição do vídeo, tá? Aí depois vocês acessam lá, eu vou deixar o link. Vocês vão sair direto no Instagram dele lá, tem uns trabalhos de lá, top. Top mesmo. Posso falar alguma coisa aí? Quem puder tá fortalecendo o serviço dele também nessa parte aí. Tamo junto. Dos vídeos, cara. Tamo junto, mano. Vamos terminar, vamos se inscrever no canal dele. É, e quem tiver barbearia aí, ó, quiser contar a história, só dá um toque aí, beleza? Tô começando aqui na região da minha cidade, que é mais fácil pra mim ir, né? Porque eu também tenho a barbearia. Mas quem quiser aí, ó, só dá um toque pra mim, que aí eu vou marcar um horário com você, eu vou aí pra você contar a sua história. Nossa, eu sou meio vergonha, só falar, né, irmão? Ah, mas desenrola, cara. Fica tranquilo, cara, aqui não tem, não tem maquiagem, não. Vou falar pra você. É a nossa realidade, sabe? A gente não tem que forçar a barra, tentar desenrolar o que a gente não é, mano, é isso mesmo. Você tem cinco anos como barbeiro, né? Você nunca imaginou ser barbeiro e Deus colocou essa porta aí na sua vida. De muitos outros, né, também. Abriu os olhos, né, pra essa oportunidade. Colocou uma pessoa ou outras pessoas importantes no nosso caminho, pra poder, né, nos ajudar a chegar no objetivo. Qual que seria um conselho que você daria pra quem tá começando hoje? Ou pra quem tá com vontade de começar? Visto que no começo vai encontrar dificuldade, vai ter dias de desanho, vai ter dias que o cara, assim, vai pensar em desistir. Qual que é o conselho que você dá, assim, pra essa galera que tá assistindo um vídeo que tem vontade de ser barbeiro? Olha, o que eu digo aí pro pessoal que tem vontade, ou que já tá entrando, que tá passando dificuldade, é que acima de tudo, de todos, Deus, ele tá sempre no controle de tudo, sabe, eu acredito muito nisso. E se a pessoa estiver pensando em desistir, eu acho que agora não é o momento certo pra pessoa desistir. A palavra que eu carrego comigo é eu superar a mim mesmo, sabe, eu superar e mostrar que através da minha vida eu vou conseguir sim. Eu atendi um cliente hoje, que ele falou que tem vontade de virar barbeiro, eu falei pra ele, eu não posso mentir pra você falando que vai ser um mar de rosas, que vai ser perfeito. Sim. Se você entrar, você vai passar dificuldade igual eu e milhares de barbeiros aqui de Lorena passam, no começo é dificultoso, mas a palavra é não desistir mesmo, desistir jamais. Entende, sonha, não quer mesmo, então? Se aprofunda, corre atrás, seja simples, tudo que é simples, bem feito, sempre dá certo. Com certeza. Às vezes a pessoa quer ter uma barbearia grande, quer ter algo grande na vida, mas não quer enfrentar o processo de passar pelo pequeno primeiro. Ou vamos falar pela dor. Às vezes a gente que é barbeiro sabe que no começo eu lembro quando eu comecei na varanda aqui atender, eu fiz uma praquinha própria em casa e o corte era sete reais. Eu fiz a mão, era uma lona velha que eu achei na rua, eu peguei com o pincelzinho na mão, eu ficava todo dia ali, era uma cadeirinha de computador e um espelhinho todo quebrado, na verdade era metade de um espelhinho, chegava ali sem um espelhinho. Você tem fotos assim? Tem fotos, fotos e quando eu olho, cara, às vezes eu não tenho uma risada assim, eu brinco, mas... Mas foi o processo. Foi o processo. Eu acho que se eu não tivesse passado por isso, eu não estaria me tornando a pessoa que eu estou me tornando hoje, sabe? Porque... Simples, eu não preciso de muito, hoje eu sei sim que... Na verdade, é uma coisa importante, barbearia, galera, você não precisa de muito, você precisa fazer o que precisa ser feito e bem feito, né? Você não precisa, ah, eu preciso ter mesa de bilhar, frigobar, cara, se você puder... Cadeira profissional... Cadeira de 10 mil reais, se você puder ter, beleza, mas se não tem, cara, é isso mesmo, comece com uma cadeira dessa de plástico, espelhinho de banheiro, vai em frente, cara, porque lá na frente você vai olhar para trás e você vai agradecer por ter começado, né? Que nem o Guel está contando aqui, ele começou, cara, ele olha para trás e ele fala, nossa, olha o que eu tinha, olha onde eu cheguei, mas ele começou, então é importante começar, né? Qual que é esse horário aqui, Guel? Qual que é o dia de funcionamento? Pô, eu atendo de terça a sábado aqui, sabe? Aham. Então, o meu atendimento, geralmente eu não costumo atender até tarde, o atendimento começa às nove e o atendimento vai até às dezoito horas. Ordem de chegada. Ordem de chegada. Então, é bem corrido às vezes, quem atende hora de chegada sabe como funciona. Uhum. Então, é... O atendimento é esse, tá? No sábado o trabalho dá às oito até às duas da tarde e pretendo agora aí começar com os cursos de novo na segunda-feira e ajudar os jovens aí que precisar também. Então, se você ver eu vim também precisar de uma força. Precisar fazer uma força aí. Os barbeiros que estiver começando na área e tiver adulto, pode mandar mensagem. Você vai... E eu agora vou me juntar com ele também, se Deus quiser. Amém. Eu vou começar mais barbeiros aí. Opa. Você deixa informações do curso lá no Instagram? Isso. Agora eu pretendo voltar, tá? Uhum. Então, se eu voltar com os cursos, eu pretendo aí já soltar informações do Instagram. Ah, legal. Na minha rede social. Pra poder... O Jó se quer iniciar aí e começar aí. Poder estar vendo lá e se precisar... Já dá um toque, né? Lá tem o WhatsApp e tudo. Aí, galera, ó. Cabeça raspada, né? Show de bola. Bate-papo que foi mil. E foi um prazer, Gal, ter vindo aqui. Eu que agradeço, cara. Ter conhecido você, conhecido sua barbearia. Se você está fazendo, é um trabalho que eu acredito que vai mudar a vida de um pouco. Amém. Eu também não sou nenhum especialista em YouTube. Tipo, eu também estou aprendendo a fazer, sabe? Estou desenrolando. Mas é aquele esquema, cara. Pra você progredir, você tem que começar, né? Eu não sou bom ainda em YouTube. Eu estou fazendo porque eu sinto vontade de fazer. E hoje foi mais um barbeiro aqui de Lorena. Vila Passos. Endereço mesmo? Travessa Maria de França Moto, número 105. Show de bola. Qualquer coisa, é só mandar um alô pra ele lá. No Instagram que ele solta o resto das informações. Vou mostrar aqui mais um pouco. A barbearia dele está arrumadinha. Bem limpinha. Olha o barber pole aqui, olha. Olha o símbolo da barbearia. Está bem iluminadinho. Isso aqui é bom pra caramba, pra agilizar o trabalho. Irmão. Mais uma vez. Obrigado. Parabéns pelo serviço. Porque eu acredito que daqui pra frente você só vai crescer também. Amém. E se você está fazendo esse projeto. E eu acredito e vou orar pra eu saber também que você consiga alcançar muito. Amém. Com certeza. O meu plano em fazer esses vídeos não é me tornar famoso. Sim. Youtuber, blogueiro. Cara, esquece isso. Mano, isso aí pra mim não é à toa que eu faço as coisas do jeito mais simples possível. Que é o que eu sou. Tá ligado? E eu visito aí os caras também do mesmo nível que eu, que tem histórias. Que também quer passar alguma coisa boa. Estamos nessa pegada. Estamos juntos. Beleza? Se você souber de mais algum barbeiro aí que queira contar a história. Eu vou incentivar também os barbeiros aí que poder estar contando um pouco da história. Porque eu acredito que cada um tem um pouquinho de história. E esse daí vai servir até pra nós que está um pouco mais aí de tempo na barbearia. Então, cada dificuldade vai trazer mais incentivo quando é continuar aí. Show de bola, meu irmão. Muito obrigado mesmo. E eu que agradeço, meu irmão. Valeu. Galera, vou encerrar o vídeo aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvidas aí, pode deixar nos comentários. Qualquer dica também, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Vou deixar o Instagram do Guel na descrição do vídeo, beleza? Acessa lá, começa a seguir ele. Porque o cara é fera. E não é fera só hoje não. Eu já acompanhei ele há algum tempo nas redes sociais. E eu sempre vi a humildade dele, a simplicidade. E o trabalho bem feito dele, beleza? Então é isso aí. Espero que tenham gostado. E se não for inscrito, a gente se inscreva. Deixa o seu like aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. E fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.